A importância da nuvem nessa transformação e como a gente não embarcar em mitos e modismos de idas para a nuvem, por exemplo. Então, a gente vê que a nuvem se torna uma parte importante na estratégia de sucesso da tua empresa, mas ela tem que ser o meio e não o fim. Então, muitas empresas acham que simplesmente a ida para a nuvem está associada a um sucesso certo, porque a gente vê outras empresas mais novas, com muito sucesso, atingindo valores muito altos de uma forma muito expressiva e que a nuvem passa a ser um meio para isso e de forma mágica. Então, a gente falou como é importante ser responsável nessa jornada e como um integrador que conheça e utilize a nuvem realmente de uma forma estratégica, ele pode ajudar nessa transformação. E de que maneira exatamente a nuvem pode, de fato, ajudar na transformação? Como que essa transformação tem que ser feita? O acesso à tecnologia hoje, de uma forma muito rápida, ela permite que o teu concorrente surja ali, não mais na garagem, mas dentro de um quarto com um celular na mão. A gente tem um advento não só da transformação da nuvem, mas dos próprios clientes, usuários e pessoas comuns que com acesso à tecnologia hoje desenvolvem e sobem infraestruturas em plataformas de uma forma muito rápida. Para as empresas tradicionais, isso é um desafio, porque os seus legados, os seus ambientes legados, eles já estão prontos para serem utilizados naquele ambiente ao qual ele foi construído. Então, uma estratégia de migração, utilizando ferramentas que te permitam fazer essa transformação, ela vai fazer com que você, de uma forma muito rápida, atinja o mesmo patamar competitivo que essas novas empresas têm. E os usuários, hoje a gente vê usuários, tanto empresa quanto pessoas, se transformando muito rapidamente, surgindo já nesse ambiente digital e crescendo a passos largos e alcançando faturamentos exorbitantes também muito rapidamente. De que maneira a nuvem contribui para isso? Antes a gente, na verdade a nuvem atrelada com a conectividade das pessoas são dois pilares que viabilizam que isso aconteça. Se antes uma empresa levava 30 anos para atingir um patamar de 1 bilhão de valor de mercado, hoje a gente vê empresas atingindo esse valor de mercado em 2 anos, em 3 anos. Primeiro porque o consumidor está a um clique da empresa. Então, a partir do momento que a gente tem conectividade, a gente falou muito isso hoje aqui nesse painel da Embratel, a partir do momento que a gente tem conectividade e tem acesso ao mercado consumidor através dessa conectividade, teoricamente qualquer empresa tem acesso a qualquer mercado. Ao mesmo tempo que as pessoas, elas não desenvolvem e criam suas empresas mais em garagens, como eu falei ali atrás. O acesso à informação através dessa conectividade também é muito rápido. E por fim, ela não precisa ter investimento e aí que entra a nuvem. Hoje, através da nuvem, o teu investimento pode ser quase inexistente para você criar algo novo. E aí você vai crescendo e investindo e reinvestindo na tua empresa e ela vai se auto sustentando ao passo que você vai trazendo esses clientes para dentro de casa sem ter que fazer um investimento inicial. E aí você paga isso de acordo com o teu crescimento. E se torna essencial o integrador com, a gente falou muito hoje aqui do painel multicloud da Embratel, que viabiliza que as empresas tradicionais tenham acesso a toda essa tecnologia de uma forma centralizada, que tenha toda uma estratégia de consultoria para a migração desses serviços, e que assim você possa, de fato, construir uma estratégia não só pelo preço ou não só pela moda, mas o que faz sentido para a estratégia de sucesso do teu negócio. Obrigado. Obrigado.